Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta, é eu por aqui novamente com mais um vídeo no canal. Vídeo esse é muito especial, um vídeo especial porque neste vídeo eu quero comentar com os senhores que eu estou muito grato, estou muito feliz, porque o meu conteúdo de culinária, ele já passou por uma transição aí no canal, o pessoal já está conhecendo um pouco mais de Fênix Porta Aberta, a gente já postou aqui algumas receitas no canal, claro que não é uma infinidade de receita, mas a gente já escreveu uma história em Fênix Porta Aberta. E o interessante deste vídeo que eu comento com vocês é que para cada receita dessa que está passando aqui, meus amiguinhos, tem uma história. Cada vez que o Fênix Porta Aberta está dentro da cozinha e faz a sua receita, procurando sempre atingir o gosto de cada um, procurar sempre fazer da melhor maneira possível, explicar com o maior número de opções, para que as pessoas possam compreender o meu conteúdo, compreender a simplicidade da receita, procuro sempre utilizar ingredientes de fácil acesso, procuro sempre explicar em detalhes de como eu elaborei aquela receita. E daí para cada receita dessa, cria-se uma história no canal, uma história muito bonita, porque cada um dos senhores, se não passou numa receita, passou na outra. E muitos aqui estão acompanhando todas as receitinhas do Fênix Porta Aberta. E isso é muito gratificante. Tem amigos meus aqui que, se eu clicar numa receita, o comentário dele está lá, se eu clicar em outra receita, o comentário dele vai estar lá, porque a sua fidelidade ao meu conteúdo tem sido muito grandiosa. É desta forma que Fênix Porta Aberta chegou aos seus 4 mil inscritos. E eu não teria chegado até aqui sem o apoio, sem o carinho dos senhores. E é isto que eu venho fazer aqui nesse vídeo. As receitas que vão passando aqui, de alguma forma vai lembrar os senhores do momento que você esteve aqui comigo na estreia. Porque todas as receitas minhas são postadas no canal mediante estreia. Então, claro que quando ela foi postada, os senhores estiveram aqui comigo, dialogaram comigo, brincaram comigo, sorriram comigo. Quer dizer, para cada receita dessa teve um momento fantástico. Tive um momento de muita emoção, de muita satisfação, porque toda vez que eu abri o meu chat, toda vez que a minha estreia iniciou, os senhores estavam aqui. Senhores, senhoras, senhoritas, e este aqui é o meu agradecimento, o meu carinho pela fidelidade dos senhores. Foi e é e sempre será muito gratificante quando eu abrir a minha live, quando eu abrir a minha estreia, quando eu postar um vídeo e o seu nome do seu canal estiver lá. Isso é muito gratificante. Gente, vocês não têm ideia do quanto isto é maravilhoso, sabe? Você clicar no seu vídeo e você saber que alguém passou por ali, alguém olhou a sua receita, alguém tirou alguns minutinhos para deixar algo escrito, né? Comentários pequenos, comentários longos, sugestões, dicas, muitas vezes, críticas construtivas, por que não dizer isso, né? Que muitas vezes recebia aconselhamento de amigos, né? Fênix, por que você não faz assim? Por que você não faz de outra forma, né? E tudo este conteúdo que chega para mim, por parte dos senhores, através do chat, é muito importante. É baseado nesses comentários, é baseado na presença dos senhores no meu canal, é que eu vou direcionando o meu conteúdo, né? Tentando moldá-lo de uma maneira que agrade, se não na totalidade, mas o máximo possível, né? É claro que nós estamos falando de culinária e quando se fala de culinária, meus amiguinhos, é algo muito abrangente, muito grandioso. Porque muitos gostam de massas, né? Outros gostam de assados, outros gostam de fritos, né? Alguns gostam de salgados, outros gostam de doces, né? Outros gostam de algo mais picante, alguns gostam de menos picante, né? Então, o paladar do ser humano é incrível, né? Certo? E a culinária, ela está ali, ela está ali no acesso de cada um e cada um na sua residência, no seu lar, elabora a sua alimentação da maneira que mais lhe agrada, né? E o Fênix Porta Aberta por aqui, nada mais, nada menos, tento passar para vocês o meu paladar, né? A minha maneira de cozinhar, né? Porque eu não sou um profissional, eu sou alguém que gosta de culinária, alguém que gosta de trabalhar o alimento, né? E através dali que eu passo para vocês qual é a minha, digamos, o meu gosto, né? O que que me agrada em um prato, né? Mas eu gostaria que vocês soubessem que tudo é elaborado com o maior carinho do mundo, para que vocês achem bonito o prato, para que vocês, se não gostar daquele alimento que eu estou fazendo, mas pelo menos, veja que foi feito com a maior dedicação, com o maior carinho possível, né? Mesmo que muitas vezes eu não consiga, assim, atingir o paladar de cada um individualmente, né? Porque como eu já frisei anteriormente no comentário, muitas pessoas gostam de um certo sabor, gostam de menos tempero, mais tempero, gostam de mais cores no alimento, às vezes existem certos tipos de alimento, tipo exótico, às vezes não exótico, que algumas pessoas não gostam, né? Como também existem alimentos, assim, de gosto universal, né? Digamos aí, o feijão, o café, o macarrão, né? São alimentos, assim, quase que universais. Todo mundo come, todo mundo gosta, né? E tal. E a gente vem brincando aí com o pessoal, vem adquirindo amigos, né? Eu estou tendo a fidelidade de alguns amigos que são membros do meu canal, que eu agradeço muito, encarecidamente. Olha, eu fico, assim, felicíssimo. Quando eu abro uma estreia, os meus membros estão lá, que são os apoiadores oficiais do canal, né? E também fico muito satisfeito com você, amigo, que chegou recentemente, você que não é membro meu, mas que está aqui no meu canal comigo, né? Você que deu uma passadinha por aqui e gostou do conteúdo do Fênix, né? Está olhando a minha receita, fazendo amizade comigo, né? Meu muito obrigado, né? Que o seu canal prospere, que o seu conteúdo tenha o mesmo êxito, né? Mesmo a vitória que eu estou tendo por aqui, certo? Eu não estou ali, digamos, me atendo muito às visualizações dos vídeos, né? Que talvez, de certa forma, para quem conhece o meu canal, dá uma olhada, vê que não são números grandiosos, né? Mas os números que estão ali, gente, são números muito maravilhosos, por quê? Muitas vezes, a gente leva em consideração a quantidade e não a qualidade, né? Então, muitas vezes, um vídeo tem milhares de visualizações, visualizações pequenas, né? E não atinge o mesmo conteúdo, o mesmo contativo, que é algum vídeo que às vezes tem poucas visualizações, mas são visualizações integrais. E eu, de certa forma, tenho tido esse privilégio, porque tenho olhado o analítico no meu canal, tenho olhado, né? Mais, precisamente, tecnicamente, e tenho observado que as pessoas têm assistido, digamos assim, se não na 100% do vídeo, mas eu estou conseguindo fazer com que os amigos observem bastante o vídeo, né? Então, muito obrigado do fundo do meu coração, é um vídeo até um pouco diferente, né? Porque hoje eu não estou apresentando uma receita, mas eu pensei para comigo, né? Meus amigos merecem um comentário pessoal meu, né? Porque, desde que eu iniciei o conteúdo de culinária, porque um pouco antes eu tinha um outro conteúdo, né? Totalmente diferente, e quando eu iniciei o conteúdo de culinária, eu fiquei um pouco assim, sabe? Pensativo, né? Eu falei, poxa, será que os meus amigos vão gostar do meu novo conteúdo? Será que as pessoas vão entender de eu mudar tão radicalmente o meu canal? Porque o meu canal era de tutoriais, era de games, era de dicas para canais, era algo totalmente diferente, uma didática totalmente diferente do que é hoje, que é culinária, né? Tanto é que, para quem entra nas minhas playlists, vai observar que existe um conteúdo muito vasto em Fênix Porta Aberta. Mas, né? Mas, é... Eu, para a minha surpresa, e até para a minha felicidade, o conteúdo foi aceito, né? Foi aceito, o meu público entendeu, né? E passou a... Continuou, aqueles que me apoiavam estão continuando a me apoiar, alguns amigos novos estão chegando agora, e já estão entendendo o conteúdo do Fênix, como culinária, né? Certo? E eu fico muito grato por esta situação, porque é gratificante quando você faz alguma coisa que as pessoas compreendem, que as pessoas, né? Têm respeito por aquilo que você faz. E é isso que eu observo nos comentários que eu recebo nos vídeos do qual eu posto, né? Entende? Muitas vezes eu vou lá olhar, pessoal, eu tento aí responder a todos, né? Os comentários que... Que vem na... Nos vídeos de culinária, né? E eu observo ali muitas vezes comentários assim, elogiando, comentários agradecendo, comentários... Digamos, me parabenizando, e isso é muito gratificante, porque dá um estímulo, né? A gente passa a ver o que precisa ser feito dentro do canal, né? E Fênix Porta Aberta estará aqui sempre, né? À disposição dos amigos, nas minhas redes sociais, ou até aqui mesmo na plataforma YouTube, né? Que é onde eu mais permaneço, para sugestões, para dicas, né? Eu quero que você, meu amigo, se sinta em casa, né? Aqui no Fênix Porta Aberta. Eu quero que você possa descrever a sua opinião do vídeo que eu posto com a maior tranquilidade, né? Seja um comentário gratificante, elogiando alguma coisa, ou seja até criticando alguma parte do vídeo que você achou que não ficou legal, porque o que importa para mim é a sinceridade. O que importa para mim é o seu comentário quando ele vem com críticas construtivas, né? Com aquele cuidado bacana que deve ser feito quando a gente vai comentar um vídeo, né? Certo? Antemão até peço desculpa a alguns amigos meus que porventura de questão de tempo, né? Eu não tenho conseguido talvez retribuir o mesmo carinho que tem tido com o meu canal, né? Mas não é pessoal isso. Isso é uma questão de administração técnica da minha vida particular, né? Que é muito corrida, muito agitada, né? Porque a gente tem afazeres, digamos, no lar, né? Na minha chácara, aqui na minha vida particular, e isso toma muito tempo, né? Então muitas vezes eu não consigo retribuir a altura que vocês mereceriam, né? Certo? Mas eu vou procurando fazer o possível, né? Sempre de alcançar a cada comentário, a cada amigo meu que participa das minhas lives, das minhas estreias, e da minha vida aqui na plataforma YouTube, certo? Muito obrigado, né? Que Deus ilumine o seu canal, ilumine o seu conteúdo, né? Se ele for de culinária, eu desejo muito êxito pra você. Se ele for um outro conteúdo diferente do meu, também eu desejo muitas vitórias, claro, né? Porque aqui lutamos pelo mesmo ideal. Todos nós queremos ter um canal visualizado, um canal apoiado, né? É isto que se espera na plataforma YouTube, né? E o agradecimento aqui é especial a cada um dos meus quatro mil e alguma coisa de inscritos, né? Porque está em quatro mil e cem, quatro mil e cento e poucos inscritos, né? Então, todos são importantes dentro do canal do Frente Porta Aberta, né? Certo? E aquele abraço bem carinhoso aos meus seguidores fiéis, né? Aos membros, aquele pessoal que não perde nenhum vídeo meu. É eu postar um vídeo, lá está ele, né? Então, é esse um carinho mais especial, né? E compreendo também, né? Que algumas pessoas, às vezes, não têm tempo pra vir, às vezes, tem afazeres, como eu tenho, né? E vem posteriormente, né? Então, não importa da maneira como você vem no canal Fênix Porta Aberta. Não importa se você vem na hora que eu estou ao vivo, após não gravado, se você vem um dia ou dois dias depois, entende? O que importa pra mim é a sua presença, é que você compareça aqui, que você se sinta bem, que você se sinta feliz, né? Entende? Que você venha indicado por amigos, né? Agradeço alguns amigos meus que, na sua cordialidade, muitas vezes, compartilham meus vídeos, muitas vezes, indicam para outros amigos virem aqui me conhecer. Então, poxa, é uma atitude muito bonita, né? Certo? Também aí, né? Claro que tem a parte do Super Chat, do Super Stick, né? E do Vale Mais, que são situações financeiras do meu canal. Meu muito obrigado, que Deus multiplique muito, muito, muito pra quem ativou, né? é um dessas três categorias que tem, né? Certo? Que é o Super Chat, o Super Stick e o Vale Mais no canal. Então, muito obrigado do fundo do meu coração e que Deus multiplique, né? Toda essa parte financeira que vocês têm me apoiado, certo? Eu compreendo que muitos, né? Que nesse dia, um amigo meu estava falando pra mim, né? Poxa, Fênix, queria ser tanto teu membro, mas no momento estou sem condições. Gente, não há necessidade. É claro, não vou dizer aqui que quando eu ganho um membro, quando alguém se tornar membro do Fênix, não seja importante. É muito, é um momento emocionante, né? Você ganhar um membro, né? Mas o fato de uma pessoa não ser membro, ela não é menor do que aquele que é membro, né? Porque muitas vezes ela pode ajudar de outras formas. Ela pode ajudar compartilhando, ela pode ajudar deixando o seu joinha, ela pode ajudar movimentando o meu chat, né? Me incentivando, né? Ela pode ajudar de várias maneiras. Ela pode ajudar lá no próprio canal dela quando ela fala, olha, conheci um canal o Fênix Porta Aberta que é um canal bom, né? Então, quando alguém fala do canal Fênix Porta Aberta em seu canal, numa live como é o caso de alguns amigos que eu tenho aí que eu muitas vezes entro na live da pessoa e ela está lá falando de Fênix Porta Aberta. A essa pessoa meu abraço assim grandioso porque isto é uma atitude muito bonita, muito linda, muito maravilhosa. A gente fica até sem palavras para agradecer, sabe? Quando você tem o teu espaço garantido em outra live, né? Existem lives de amigos meus que divulgam o Fênix Porta Aberta em sua própria live, né? E isto é uma atitude realmente muito bonita. Eu fico muito agradecido do fundo do meu coração. então como eu disse, né? Existem muitas maneiras de apoiar um canal seja por um superchat seja por um vale mais seja por um compartilhamento seja por um joinha seja por uma movimentação de chat, né? Porque é importante quando você está fazendo uma live que os seus amigos compareçam, né? Entende? Então toda esta história tudo isto que está sendo criado em Fênix Porta Aberta os 4 mil inscritos que eu tenho o banner do meu canal a minha janela membro a minha monetização pessoal tudo isto é porque você meu amigo esteve aqui comigo se você que está aqui não estivesse eu não teria janela membro eu não teria eu não seria monetizado eu não teria recebido da plataforma youtube porque para você receber lá você tem que atingir 100 dólares e eu só consigo isso através dos meus amigos do meu canal tá? então para cada situação para cada história que acontece em Fênix Porta Aberta você está fazendo parte dela você faz parte dessa história do Fênix entende? e esse vídeo tem essa intenção de agradecer a você né? que é meu amigo agradecer o seu apoio e todas as atitudes que você tomou em cada postagem minha muitas vezes né? cooperando na live muitas vezes ativando um super chat muitas vezes indicando meu canal para outra pessoa né? entende? então eu sei que muitas foram as ocasiões que você esteve aqui né? eu sei que tem amigos que vão e voltam sempre voltam né? são 6 anos de canal e eu tenho amigos aqui que estão comigo desde o começo né? pessoas às vezes que moram em outros países né? que fizeram amizade comigo lá no começo do canal estão comigo até hoje e eu tenho orgulho grande né? eu não estou aqui citando o nome de pessoas embora eu tivesse vontade de citar o nome de cada um né? mas é por uma questão de igualdade né? e eu tenho medo até de eu falar o nome de alguém que eu tenho muito carinho demais e eu deixar assim por uma questão de lembrança né? deixar o nome de alguém de fora então eu não vou assim me ater a nomes específicos mas você sabe você que está aí escutando o Fênix Porta Aberta aqui neste vídeo você sabe que meu agradecimento é pra você você sabe porque você esteve aqui muitas vezes a cada receita dessa que está passando aqui você vai lembrar de uma receita dessa e vai dizer eu comentei nesse vídeo ah eu comentei nesse daqui ah esse aqui eu gostei mais ah esse aqui foi legal porque está passando várias imagens né? das receitinhas que o Fênix fez e eu tenho certeza que você vai lembrar eu tenho certeza que vai lembrar assim poxa eu lembro que o Fênix postou essa receita aqui e eu gostei muito dela entende? porque cada um de vocês tem uma receita predileta claro que muitos curtem todos os vídeos mas sempre tem uma receita que ela dá mais destaque que ela tipo assim aproximou mais o seu gosto o seu paladar né? porque horas eu faço um salgado horas eu faço um doce horas eu faço uma massa horas eu brinco um pouquinho e misturo as duas coisas né? e muitas das vezes eu consigo chegar ali no seu paladar chegar ali no seu gosto né? claro que muitas vezes eu taco um ingrediente lá que que não é a sua praia né? aí se fala pô a receita tava tão boa e o Fênix foi lá e tacou queijo e eu não gosto de queijo mas também por outro lado tem outra receita que eu não coloquei queijo e aquela receita lhe agradou né? como nós trabalhamos aqui com o público como eu tento mostrar aqui pra vocês de uma forma geral né? eu não consigo fazer um vídeo individualmente pra cada um embora eu até já saiba que muitos amigos gostam mais de tal coisa e gostam menos disso né? mas eu não consigo fazer um vídeo individual então eu faço um vídeo coletivo né? um vídeo que fica ali meio termo né? agradando a gregos e troianos tá bom? foi muito divertido falar tudo que eu falei aqui claro que aí né? vinte e poucos minutos acho que vai passar dos trinta minutos né? mas vocês não imaginam como foi gratificante pra mim eu ter esse minutinho fênix com vocês aí do outro lado né? eu pensei até de fazer uma live mas acabei fazendo esse vídeo né? com muito carinho pra você amigo de fênix porta aberta né? e não tem pessoal não existe outra maneira que não possa ser meu muito obrigado a você que esteve comigo até hoje né? a você que me ajudou a você que compartilhou a você que fez tudo que podia fazer por mim não tem outra maneira a não ser muito obrigado mesmo né? e como eu sei que muita coisa não está ao meu alcance então eu peço ao papai do céu né? que abençoe o seu canal que abençoe a sua vida pra que você tenha a prosperidade merecida né? pra que você também tenha suas vitórias entende? então eu peço a Deus que ilumine você e muito obrigado pela sua presença vai ser gratificante pra mim saber que você esteve aqui com o Fênis Porta Aberta que você escutou esse vídeo porque esse vídeo aqui foi feito pra você esse vídeo não é um vídeo que eu estou apresentando uma receita esse é um vídeo que eu estou agradecendo a presença que você teve comigo até esse precisado momento né? e claro não é diferente pessoal é desejando que você continue comigo que você né? fique por aqui na minha casa a porta está aberta é Fênix Porta Aberta foi o nome do canal que eu criei com muito carinho porque eu imaginei assim poxa vou criar um canal e Fênix que ressurge das cinzas né? porta aberta para que você chegue e entre e se sinta em casa então Fênix porta aberta é pra você chegar entrar e daí receitas e mais então é pra você ver as receitas que eu tenho pra você se sentir feliz aqui pessoal né? e sua liberdade de expressão aqui é garantida quando você estiver no meu chat quando você estiver lá na minha estreia na minha live pode falar o que você pensa pode dar a sua opinião pode dar a sua dica pode expor a sua sugestão que eu vou analisar com muito carinho caso eu concorde claro que eu o farei caso eu não concorde eu a respeitarei a sua opinião com o maior carinho do mundo né? porque o que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho né? entende? a minha tentativa de aproximar vocês de mim é dando a liberdade de expressão é fazendo com que vocês se sintam assim livres aqui em Fênix Porta Aberta entende? então bacana saber que vocês estão aí parabéns pelos canais né? eu tenho visitado muitos canais aí de amigos meus canais lindíssimos com ótimos conteúdos com ótimos inscritos com monetizado tem uns que estão para monetizar estou tentando ajudar alguns amigos meus para que monetize né? para que faça parte desse desse hall de amizades que a gente tem que são os canais monetizados eu acredito que seja o sonho de todo mundo ser monetizado né? e até de certa maneira juntar o útil ao agradável né? ter algum rendimento do canal dentro da plataforma porque muitos amigos meus aqui eu sei que depende da plataforma youtube né? entende? alguns por hobby outros porque vivem do trabalho da plataforma né? então a gente respeita muito isso né? e foi bacana foi bacana eu conhecer cada um dos amigos durante esses acredito eu seis anos de canal né? parece que foi ontem parece que foi ontem que eu criei o canal né? é no mês de dezembro próximo do natal né? eu lembro até o dia de hoje falei poxa vou criar um canal o que que eu vou postar o que que eu vou fazer né? e daí na época eu postei lá edições de vídeo depois postei minecraft jogos games e algumas coisas né? e eu fui através dos senhores através da opinião dos senhores através da amizade dos senhores né? eu fui buscando ali sabe o conteúdo um conteúdo aqui outro conteúdo ali e o canal foi tendo essa transformação né? fui tentando melhorar ele pra que chegasse a um ponto assim de um canal bom um canal que agradasse a vocês né? e eu estou hoje com a o tema culinária certo? é claro que não posso dizer que o canal está 100% não posso ainda dizer que que o meu canal está talvez ao agrado de 100% da plataforma youtube né? mesmo porque eu só tenho 4 mil inscritos por enquanto né? mas estou tentando chegar lá estou tentando melhorar estou tentando corrigir alguns erros erros de vídeo erros de gravação erros de da estética do canal né? mudando a minha personalidade de falar com você mudando a minha o meu palavreado nas lives mudando a minha maneira de interagir com os senhores né? mas mudando que eu digo pessoal é tentando ser melhor tentando ser mais amigos ser mais compreensivo procurar entender bem essa linguagem tão diversificada que é a plataforma youtube porque aqui nós falamos vários idiomas né? nós temos assim várias maneiras de interpretação de imagem vídeo áudio né? e para você conjugar todos esses fatores dentro de um único de uma única tela nem sempre é fácil nós temos as nossas limitações temos as nossas dificuldades né? mas a intenção é astronômica a intenção é aproximar você e trazer você para perto de mim para perto do meu coração perto da minha vida e transformar você num excelente amigo para mim porque é o que eu preciso pessoal é da amizade de vocês certo? né? eu até fico muito gratificado que tem alguns amigos em particulares que falam comigo pelas minhas outras redes sociais a gente fala por vídeo né? a gente se comunica através de mensagens né? e eu recebo esses tipos de apoio isso é muito bacana né? entende? alguns amigos meus tem se destacado muito né? com o seu sorriso com a sua alegria quando me vê quando sente a minha presença em seu canal eu fico mais que agradecido por isto tá bom meus amiguinhos meu forte abraço é fênix porta aberta e muito obrigado por você estar aqui e que você continue mais tempo comigo para que eu possa produzir mais vídeo possa melhorar o meu conteúdo eu dependo da da sua amizade da sua presença aqui comigo tá bom? né? e claro que isso nunca muda sempre termina assim porque é bom até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau